Francisco descobriu um câncer de próstata quando fez uma bateria de exames para começar a academia. Um exame de cardiologia, que eu queria praticar exercícios físicos, nós descobrimos com um PSA muito alto e aí nós ficamos preocupados. Apesar da rotina, desde os 40 anos, com histórico familiar de câncer, meu pai teve a doença, eu fazia já desde os 35 anos para tirar a verdade. Mas no último ano, realmente, que ainda estava faltando isso, ela apareceu. E Francisco sempre fez os exames preventivos. De um ano para o outro, apareceu a alteração. Ele precisou retirar a próstata e fazer radioterapia, mas felizmente se curou da doença. Por isso, há importância nos exames frequentes. Eu acredito que o principal preconceito do homem é a questão da disfunção erétil, do medo da disfunção erétil e, principalmente, da incontinência urinária. É claro que, se a doença for diagnosticada em um nível muito alto, você tem comprometimento, sim, pode comprometer. Mas quanto antes você diagnosticar, melhor. É muito importante que seja feito o exame do TOC. No passado, era mais comum o paciente ter mais preconceito, achar que ia doer, ou alguma coisa relacionada a algum tabu, questões da sexualidade, etc. Mas hoje, com a informação, com a globalização da informação, tudo fica mais fácil. Os pacientes, hoje, a grande maioria compreendem que é um exame simples, é um exame rápido, e que é um exame que vai trazer muitas informações de importância para o médico fazer o diagnóstico. O câncer de próstata não tem sintoma específico. Em alguns casos, o paciente pode queixar-se de sintomas urinários. Dificuldade para urinar, urina fina, fraca, sem pressão, levantar à noite para urinar. Mas isso não é uma regra. Na maioria das vezes, ele realmente não tem sintomas. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, em um ano, 68 mil homens terão câncer de próstata. E desses, 13 mil morrerão com a doença. É para evitar que números assim continuem aumentando, que todos os anos acontece a campanha Novembro Azul. Esse mês, a gente dedica exclusivamente para fazer essa divulgação. Entidades do mundo inteiro fazem do Novembro Azul uma campanha para conscientizar e fazer os esclarecimentos necessários. Tendo em vista que é uma doença extremamente prevalente. Joel sempre fez exames preventivos, porque tem caso na família. Graças a eles, descobriu câncer de próstata no início e foi operado há cinco meses. Mas não ficou com nenhuma sequela. Hoje, voltou ao médico para mostrar os exames de acompanhamento. 100% ótimo. 100% ótimo. E diante dessa resposta, o que o senhor disse para os outros homens? Quer acompanhar, fazer o acompanhamento com o médico.